Uma boa notícia para quem tem demandas a resolver com a Cajepa e precisa fazer isso de forma presencial é que a partir de amanhã esse atendimento presencial vai ser retomado numa loja aqui de João Pessoa e também de mais cinco municípios paraibanos aqui na capital volta a funcionar o atendimento presencial na loja da Camila de Holanda no centro da cidade esse atendimento vai funcionar de segunda a sexta-feira a partir das sete da manhã até as cinco da tarde os espaços vão receber apenas metade da capacidade haverá um distanciamento ali necessário entre os guichês para evitar aglomeração e por causa disso das medidas de segurança para evitar o contágio da Covid-19 é que esse atendimento presencial não vai ser por demanda espontânea é preciso agendar o agendamento pode ser feito no site agendamentos.pb.gov.br pelo 115 que é o número da Cajepa que todo mundo já sabe ou pelo WhatsApp 988914495 o curso 115 e o WhatsApp 988914495 continuam também funcionando para o atendimento virtual que já vinha sendo feito durante esses meses aí da pandemia os postos de atendimento da Cajepa localizados nas casas da cidadania por enquanto não voltam a funcionar além de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal e Cajazeiras também ganham uma loja de atendimento um ponto fixo de atendimento presencial normalmente localizado nos centros dessas cidades das cidades das cidades das cidades da Cajepa localização